Mediante uma solicitação para encaminhamento de oncologia pediátrica, o paciente é avaliado nas unidades básicas de saúde, é direcionado esse paciente às secretarias municipais de saúde, onde os gestores fazem o encaminhamento para a oitava regional de saúde. E a partir daí, a regional de saúde, através do setor de tratamento fora de domicílio, que é o TFD, faz o agendamento dessas consultas, as referências. No caso, para a oitava regional de saúde, a referência está em hospitais de Curitiba, especialmente no Hospital Pequeno Príncipe. Então, nós temos um programa online, um sistema online, onde a gente faz o cadastro e agendamento desses pacientes. Para Curitiba, nós não temos fila. Esse caso aparecer é rápido, o agendamento é muito rápido. Todos os casos de oncologia, o agendamento é bem rápido. Não existe fila para a oncologia. Muito difícil.